Qual a importância do nome da empresa? Antes de começarmos a apresentar essas dicas, é preciso entender a função e a importância do nome do seu negócio. Para ter sucesso, é preciso fazer um branding, ou seja, desenvolver um bom reconhecimento da marca e criar um posicionamento relevante dentro do mercado. Isso porque muitos empresários não sabem da importância deste detalhe e acabam nomeando erroneamente a sua empresa, cometendo uma falha grave e não obtendo sucesso com seus empreendimentos. Não estamos falando só do processo criativo, mas também de uma técnica que envolve uma estratégia para posicionar a sua empresa no público-alvo. Assim, não é difícil compreender que ter um bom nome é essencial para o sucesso dos seus negócios. O nome da empresa é o que identifica o seu serviço ou o seu produto dentro do mercado. Ele é o responsável por diferenciar e destacar o seu negócio diante dos concorrentes. Além disso, ele facilita a memorização do consumidor, o que facilitará muito a busca pelo seu negócio. E ele se recordará mais facilmente da sua empresa. Agora que você já tem uma noção do que é branding, veja essas dicas importantes para a elaboração de um bom nome para a sua empresa. Antes de começar a soltar a imaginação, anote alguns detalhes importantes para a elaboração de um bom nome. Para isso, tenha as seguintes informações bem definidas. Nomes dos concorrentes. Após ter essas respostas, a tarefa de escolher um nome adequado ficará muito mais fácil e com menos chances de você não atingir o seu objetivo, que é destacar-se no mercado. Escolher um nome sozinho não é produtivo. Reúna uma equipe que tenha afinidade, boa criatividade e experiência em marketing. Essas habilidades são importantíssimas para o processo criativo. Por isso, fique atento às pessoas da sua equipe e estimule a criatividade delas. Uma boa equipe deve saber trabalhar em conjunto com uma boa capacidade de interação. Você verá como é importante esse processo criativo e como as pessoas podem interagir trocando ideias, experiências, elaborando um plano estratégico, eficiente e rentável. Faça um brainstorm. Brainstorm é uma palavra americana que significa tempestade de ideias. É uma técnica bastante utilizada nas empresas para desenvolver novas ideias e estimular a criatividade dos membros da equipe. Você poderá fazer uso dessa ferramenta para facilitar a escolha do nome da sua empresa. Então, marque uma reunião exclusivamente para isso, escolhendo um ambiente agradável, arejado, bem iluminado. Além disso, para que o processo apresente bons resultados, é necessário observar alguns detalhes. Não classifique as ideias em boas e ruins. Todas merecem ser registradas e posteriormente analisadas. Cuidado para não inibir algum membro da equipe. Ele poderá não se sentir à vontade para expressar suas ideias e sua empresa pode perder um ótimo nome. Crie um ambiente descontraído e confortável. Apesar da seriedade do que está sendo decidido, isso fará com que o processo criativo se desenvolva melhor. Deste modo, todo o grupo irá se reunir, expor e registrar as sugestões em busca de um objetivo comum. Não vá com muita sede ao pote. Isso fará com que o processo seja lento e difícil. Portanto, comece pelo básico, anotando palavras que tenham relação com o seu negócio, com o ramo de atividade que a sua empresa está inserindo. Neste momento, não se preocupe em criar nomes complexos. Apenas anote as associações interessantes. Para isso, é importante que o processo flua levemente para que todos possam emitir as suas opiniões. A partir daí, coloque as sugestões num painel onde todos possam visualizar e trocar ideias a respeito delas. Um dos grandes problemas ao se determinar o nome de uma empresa é escolher nomes complexos e muito longos. Isso fica difícil do seu consumidor memorizar e acaba perdendo um pouco do interesse pelo seu produto. Por isso, dê preferência a nomes simples e curtos, que são nomes fáceis de memorizar, e não escolha nomes que possam associá-lo aos seus concorrentes. Afinal, você quer se destacar e não ser parecido com todos os seus concorrentes. Basta observar as grandes empresas, assim como Google, Facebook, Twitter, Nike, Apple. Todas elas possuem nomes curtos e fáceis de memorizar. Se você criar um nome baseado num modismo, um programa de TV, um filme, uma novela, um artista, você corre o risco de ficar no esquecimento assim que esse modismo passar. É preciso enxergar aonde a sua empresa estará no futuro e entender que esses modismos são transitórios. Hoje eles estão em evidência, mas daqui a pouco estarão esquecidos. E se o nome da sua empresa estiver atrelado a eles, ela também estará esquecida. Portanto, se a sua perspectiva é o crescimento empresarial, a evidência no mercado e o sucesso, não crie nomes com prazo de validade. Fique atento à pronúncia do nome escolhido. Escolher um bom nome envolve a análise de diversos aspectos. E um deles é a facilidade de se pronunciá-lo. Você imaginou o seu cliente querendo falar o nome da sua empresa e não conseguindo, ou não sabendo se está correto? Ele vai ficar constrangido e vai acabar deixando de lado o seu negócio e o seu produto. Optar por nomes assim dificultam a formação de uma identidade da sua empresa no mercado, além de constranger o seu cliente, o seu comprador, por não saber pronunciar corretamente a sua marca. Outra questão é a grafia e a pronúncia. Não escolha nomes que escrevem-se de uma maneira e pronuncie-se de outra. Você já pensou o seu comprador, o seu cliente, fazendo uma busca no Google ou em outro mecanismo e não sabendo escrever corretamente o seu nome, o nome da sua empresa? Ele vai acabar deixando de lado e vai encontrar o nome do seu concorrente. Muitas vezes estamos no shopping center ou passando mesmo na rua e nos deparamos com o nome de um negócio, Casa da Ana, Casa do Pedro. Se você não conhecer antecipadamente o que significa esse negócio, você vai ficar sem saber o que essa loja vende ou que produto ou que serviço ela oferece, porque o nome não diz nada, só diz o nome do proprietário, mais nada. Agora, se você passar e olhar Império dos Brinquedos, já está explícito o significado e a atividade dessa empresa. O nome deve expressar principalmente a atividade da sua empresa, para que ele seja assimilado rapidamente e não dê margem a questionamentos e conclusões erradas. Uma outra causa muito importante de você perder nos mecanismos de busca é utilizar nomes que comecem com X, Y e Z. O seu concorrente que começa com A, B ou C vai aparecer muito antes que você nas buscas, nas pesquisas, e você estará perdendo mais uma vez um nicho de mercado que poderia ser seu e a culpa é apenas de um nome mal elaborado. Agindo desse modo, você está elaborando um nome que vai refletir a sua posição no mercado e vai conquistar o público-alvo, porque é fácil, é rápido e vai refletir positivamente nas vendas. Num mercado cada vez mais competitivo e com consumidores mais exigentes, a sua única opção é se diferenciar, ser melhor, aparecer mais, Então, uma das estratégias importantes da sua equipe é inovar, criar um nome diferente, inovador, que o diferencie dos seus concorrentes. As grandes empresas do momento foram ousadas quando criaram seus nomes. Veja, por exemplo, a Google. Se você procurar o significado de Google, você não vai encontrar, porque não existe essa palavra. Ela define única e exclusivamente uma das maiores empresas da atualidade. Que tal pensar assim? Então, deixe a sua imaginação fluir e crie algo novo, diferente, que faça você se destacar no mercado. Agora que você definiu o nome da sua empresa, você precisa criar uma identidade visual. Para isso, você vai criar uma logomarca, um logotipo. Na maioria das vezes, a logomarca é muito mais visualizada do que o nome da empresa. E os seus consumidores gravam e memorizam muito mais facilmente essa representação gráfica da sua empresa, do seu negócio. Veja, por exemplo, o tênis da Nike. Você não vê a palavra Nike escrita no tênis, você vê apenas a logomarca. Mas todos os usuários sabem que aquele tênis é da Nike. Por quê? A logomarca é forte e ela está gravada na cabeça dos consumidores. Eles não precisam ler Nike. Eles olham o logotipo e já sabem identificar. A mesma coisa ocorre com a Apple. Você vê no verso de um iPhone escrito iPhone Apple? Não. Simplesmente você vê uma maçã mordida e este símbolo fortíssimo da Apple já diz tudo. Não há necessidade de colocar o nome da empresa junto com a logomarca. Porque a logomarca é forte, bem elaborada e representa tudo o que essa empresa é. Quando você for criar a sua logomarca, não faça algo parecido com seus concorrentes ou com outras marcas. Crie algo inovador, diferente, que se destaque. Assim, o seu consumidor vai memorizar rapidamente e a sua empresa será lembrada em primeiro lugar. Feito todo esse processo, você precisa descobrir se não existe outro nome igual ao seu para outra empresa. Para isso, pesquise se o nome já possui registro no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, órgão brasileiro responsável por regular o registro de marcas e patentes. Se tudo estiver correto, faça o registro em seu nome, ou quanto antes, para evitar plágias e cópias da sua marca. Além disso, você tem que pesquisar na internet para ver se não existe um domínio com esse mesmo nome. Se estiver liberado, você vai procurar no registro.br. Se estiver disponível, registre, porque hoje toda empresa tem que ter um domínio próprio e um endereço na internet. E então, hoje você recebeu bastante dicas importantes, não é? Essas dicas lhe ajudarão bastante a colocar em evidência o nome da sua empresa. E essa identidade visual será o cartão de visitas do seu negócio. E se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe, é muito importante para nós. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até o próximo vídeo. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto